Essa se chama, então vai lá e fica com ele Dentro de seu museu, dentro Então vai lá e fica com ele Eu nem cheguei a conhecer os seus pais, seus pais Então vai lá, eu já trouxe o assunto, eu sinto o coração partido No nome, eu venho a sangue, para o pinto Então vai lá e fica com ele Então vai lá e fica com ele Então vai lá e fica com ele Eu tenho o melhor de mim, mas eu quero o meu carrinho 14, volta, volta Então vai lá e você me fez Muito bem, eu perdi 14 quilos Tive depressão também Era nosso último dia Eu não sabia, eu vesti minha melhor Camisa jatei, você na sua casa Eu sonhei e disse, oi, vamos comer naqueles Anantia por mês, a luz errada Eu só vou pra me estragar Se eu tô acabando, mas eu tive um ataque Não tava mais a minha vida Eu quero ver um tema De ciúmes eu entendo De ciúmes eu entendo Obrigado 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 Obrigado